Berta Bens foi uma das pioneiras do automóvel. Em 5 de agosto de 1888, ela foi a primeira pessoa na história a dirigir um automóvel a uma longa distância. Ao fazer isso, Berta trouxe a atenção de todos para o primeiro automóvel do mundo, iniciando assim as vendas da companhia. Vamos reduzindo a velocidade para agradecer sua audiência e participação no programa Mecânico Online e seu canal Goodie.pe. Todo domingo, 11 horas ou através da internet. Parabéns, nesse dia tão especial, é o Dia Internacional das Mulheres para todas as mulheres arretadas pernambucanas e um ótimo domingo. Próxima semana tem mais programa Mecânico Online aqui para você. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.